Ora, boas a todos, maltinha, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos para o Porto Barcelona e estamos agora em Lisboa e vamos arrancar. Hoje, um bocadinho diferente das outras vezes, eu costumo levar sempre o meu carro, mas desta vez estamos com a Kings Group. No Instagram é underscore Kings Group, vai estar aí ao lado, podem acessar. E eu vou vos mostrar então as condições com que vamos hoje para este Porto Barcelona. Venham daí! Bem, maltinha, este é então o carro. É um Tesla bruto mesmo. Vamos aqui então fazer a viagem no máximo conforto. A Kings Group é então um serviço de transportes que opera maioritariamente em Lisboa e vocês podem usar para fazer transportes para aeroporto, para uma corrida mais rápida, como vocês quiserem. Amanhã já vamos ter o Sporting Atalanta e eu também vou. E em vez de levar o meu carro, vou com a Kings Group e então assim facilita-me. Deixam-me lá, vão-me buscar quando o jogo acabar, bem mais simples. Os talhos estão todos aí, underscore Kings Group no Instagram. Aproveitem, dêem uma olhadinha e vamos arrancar para o Porto agora. Vamos mostrar umas imagens da viagem e daqui a bocado corta para o dragão. Siga, let's go! Bem, maltinha, já estamos aqui. Estamos aqui no Estádio do Dragão. Os chegadinhos ainda são quase 6 horas, por isso vão abrir as portas em breve. Antes disso, vamos comer qualquer coisa. Vamos ver se encontramos aí um pessoal. E é isso, continuem a acompanhar porque hoje é dia de jogo incrível. The Champions, é sagradíssimo. E o Porto tem que vencer o Barcelona. Vamos estar a torcer pelo Porto, obviamente, sempre pela equipa da casa. E é isso, maltinha. Continuem a acompanhar. Vai ser um vlog brutal. Let's go! Bem, maltinha, já estamos aqui no Dragão, coisa linda. Porto, Barcelona. Vai começar daqui a uma hora. Fiquem atentos. Vamos estar a gravar aqui o melhor possível. As imagens. Eu acho que o meu lugar é mesmo do lado ao relevado, por isso não sei como é que vai ser em termos de mostrar as imagens, mas vamos tentar gravar ao máximo, obviamente, como sempre. Queremos uma vitória do Porto e bora, bora. Siga, vamos ver as equipas a entrar daqui a pouco e vamos para o jogo. É noite de Champions, bora. Maltinha, já temos a equipa do Porto aqui a aquecer. Temos também a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Já estamos aqui a conhecer as equipas. Somos a tua cor, queremos esta vitória. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Maltinha, já temos a equipa do Barcelona a entrar aqui, maldito. Então, vamos lá. Olha o Félix com a bola, é subiado, mano. Vai, Félix, vai, Félix! Ui, perigosíssimo aqui Félix. Está ameaçando o golo, hein? Valtinha primeiro canto aqui para o Barcelona. Vamos ver se o Porto consegue perder aqui bem. Bora, bora. Bem tirado. Bora, bora. João Félix, muito assobiado aqui no Dragão. Sempre toca na bola. Pode ser aqui um ataque muito pregoso. Quero-se amarelo. Amarelo. Não dá nada. Livro aqui para o Porto, cruzamento. Ai, não chega lá. Ninguém tem recarga. Caiu ali alguém na área, mas o árbitro não disse nada. Poderá ser aqui um contra-ataque perigoso para o Barcelona. Parece que estancou um bocado. Fala! Chuta! Fala! 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 Não é penalti! Eu vou te amo! Tu há faltas, meu! Tu há faltas! Félix a ser constantemente assobiado aqui no dragão, mal! Meu Deus! Que é isto! Perigusíssimo! Mais um canto aqui para o Barcelona. Vamos a ver! Ui! Ai ai ai! Tirou, agora! Meu Deus! Que é isto! O Félix tinha feito falta, o Félix tinha feito falta, não foi nada acinalado, que roubo é este, meu, a Champions anda com os árbitros da feira, meu, o Félix literalmente puxa, faz falta e segue o jogo, meu, o que é isto, pá? O Xavi leva a amarelo e o público aplaude, vamos embora. O maldé, perigoso, passou, ai ai, ai, ai meu Deus, isto é perigoso. O maldé, 30 minutos de jogo aqui no Dragão, um jogo até equilibrado em termos de tentativas de ataque, onde os rematos são os empadrados, então, vamos ver, ui, isto está perigoso, está perigoso aqui. Bora, bem tirado, bora a Recaporte, bora! O Félix, e o Baldé, o Baldé está muito forte, olha para isto, perigosíssimo este Baldé. O baldinha vai sair um Leoa para entrar o Ferran Torres, no primeiro toque da bola, na bola do Leoa, aleijou-se logo, também foi ali através de um carrinho, mas foi um bom desastre. E vai sair então aqui o Lewandowski para entrar, ferram-me todos, uma substituição aqui aos 32 minutos. Grande bola aqui, bora, bora! Não sobra para ninguém, meu Deus. Perigoso aqui, não conseguiu passar, segurou, e de acordo, bora, contra-ataque, anda! É um ladrão de laranja, um ladrão de laranja! O que é 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 amarelo, não dá amarelo, pá! É agarrado-se a toda hora, não quer dar o amarelo, meu! Não pôr-te o pão! Ai, meu Deus, estou de frente! Ataque do Barcelona aqui pode ser perigoso, a bola sobrou ali para o Ferran Torres, mas bem, 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 agarrado-se. Bora! Portanto, aqui para o Porto, bora lá, vamos ver se vai para o meio, é a cabeça de Tarev. Anda! Ui, bem sobrado! Perigoso! Difícil aqui, Félix, está vindo para a bola, mas está 2 para 4, fez o passo, vai sem remate! Vem, eu aposto a gigante, muu! Gigante! Bora! Não me deixem este baldeé sozinho, meu, homem é perigosíssimo, o dribo! Olha, vai rodar, vai cruzar! Isso aí, o cruzamento, está sozinho o baldeé, fez o passo, saca-lo aqui e o posto! Muito bem, miúdo, bora! Bora para isto, não! Vamos, meu Deus! Aos 46, meu Deus, aos 46, Marco Obracelão. Um erro aqui absurdo, mercado capital. Um erro absurdo, meu Deus, um erro absurdo aqui. Bora, muito bem, perigoso! Bora! Olha, opa, mata a jogada toda, assim, meu! Avança para o meio! Oh, meu! A sério, olha! Estão todos a dormir, meu! Estão todos a dormir, meu! Tomaram todos uns chanaks antes de entrar, meu! A sério, o que é isto, pá? Maltinho, final dos primeiros 45 minutos aqui no Dragão. Tivemos dois minutos da creche, mas vamos agora falar um bocadinho sobre o jogo. Especialmente o erro, aqui defensivo, não é? Naquele passo que se deu o gol ao Barcelona. Bem, nós, um intervalo aqui no Dragão, 1-0 para o Barcelona. Um bocado capital aqui da parte do Baró. É pá, estava até a fazer um jogo interessante, mas aquele é de pá, derrubou o golo ao Barcelona e tal, então o Porto a perder por 1-0. Espero que consiga dar a volta, tiveram alguns ataques aqui por igoros na primeira parte, mas o Barcelona continua a buscar mais a área no Porto e vamos ver se consegue então fazer aqui o empate ou não. De resto, o ambiente está brutal, Dragão cheio, um bocadíssimo e é isso. Vamos pôr uma segunda parte à espera do gol do Porto. De resto, é isso, vá para o que eu tenho acompanhado. Bora daí! Já estão as equipas a entrar outra vez em campo, ora lá! Vamos começar esta segunda parte e esperemos que o Porto consiga chegar ao gol rapidamente para o empate. Temos que ir golf aqui, bora, bora, segunda parte, vamos Porto, bora! Amarelo numa falta que é para vermelho, mas está tudo bem, segue o jogo. Negoso aqui a chegar a entrar a área. Ai meu Deus, agarra bem miúdo, bora! Mais um amarelo aqui mostrado ao Barcelona. São dois em coisa de quatro minutos. Vermelho! Tem que dar vermelho! Vermelho! Anda! Mostra o vermelho! Isoladíssimo! Opa! O guarda-reiros, meu! O quê não? Ah, vai dar simulação? Não, 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 não! Mais um desarme incrível que terás. Onde é ali quase isolado. Pá, incrível aqui esta defesa do Barcelona. Incrível mesmo. Bora lá, Porto, siga-se. Bora, Galen, passa! Passa por ele, pá! Livro aqui para o Porto, bora lá, Malco. Venda-o aqui para bater. Bora! Ai, ai, ai! Malco, a Porto está a chegar mais à área, mas ainda sem sucesso. Decisões no último terceiro, sobretudo, há ganho, mas vamos só ver se consegue chegar. O Sérgio Pazesão vai mexer agora na equipa, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Bora lá! Aqui está, vai entrar o Evan Nilsson. Bora, vamos lá ver! Faltinha 49.722 adeptos aqui no estádio. Siga, siga, bora lá, queremos um golo, meu! Bora, é do Galananga! Anda, miúdo! Ai, meu caro, mas é do Ter Stegen, periu que é isto? Bora, pá! Olha, é sério, pá! Vamos ter substituição aqui para o Barcelona também. Vai entrar Sérgio Roberto, que é muito bom. Félix vai sair, basta subi-los aqui no Dragão. Fala aqui no Porto, não é muito fã do Félix, não é? Agora, pode ser, é agora. É agora, anda! Agora, mais um ataque, é já! Anda, Galeno! Anda, Galeno! Mister está chateado, fã, Mister está chateado. Não dá para o Félix! Porto é onde? Andou! Altinho, o Barcelona está a jogar com o Despa aí há dois minutos. Aquele miúdo novo que foi à casa, veio a correr durante o jogo e não voltou. De repente voltou um dos adjuntos a pedir substituição ao treinador. Já vamos ver o que é que aconteceu. Vai haver aqui então substituição. A bola aportar é... Ui, pediu-se o penalti! Penalti agora, Galeno! Penalti aqui, o Félix do Barcelona. Vamos! Vamos! Vai dar penalti à gol aqui no Dragão agora! E antes do penalti, isto é o que soube no Dragão. Alé Porto! Alé Porto! Pode não haver penalti para o Porto. Parece que antes da mão do Barcelona houve um ombro, um braço, mão do Eustáquio. Vamos ver. O árbitro vai ao VAR, ok? Por isso, isto é porque o VAR indicou que há alguma possibilidade. O árbitro vai decidir. Vamos no VAR então. Oh, está a morder o lábio. É penalti. Acho que não vai dar a malta. Não me parece ser a cara de quem vai dar penalti. Vamos ver. Não há nada. Foda-se! Eu não consigo, obviamente, analisar a malta, mas é triste. Bora, Porto! Bora, é agora! É agora! É agora! É agora! Goal! Não, está fora de jogo! Meu, pontapé de bicicleta do Taremi, meu! Fora de jogo, meu! Oh, não! Vai ao VAR este gol do Taremi. Foi dado como fora de jogo pelo árbitro de linha. Segue jogo. Foi fora de jogo. Era um glaço do Taremi, maldinho. Era Busca, se não fosse fora de jogo. Vai entrar o Líquid. E o fim do Líquid. Vai sair o Taremi. Maldinho, faltam sete minutos para o final do jogo. Não está fácil para o Porto, meu. Mais um amarelo para o Barcelona aqui, nesta falta sobre o Mico. Bora! Bora o Lívio aqui. Ah, não estou a entender o que é que o Porto está a querer fazer aqui, meu. Ui, pode ser perigoso. Minutos finais aqui, maldinho. Você vai apoiar aqui mesmo a perder à fratura do empate. Bora lá, meu. Kerr Sagan pertence, joga a bola para fora e agacha-se. Ah, o Porto, não é? Meu Deus, é isto. Tendo compensação até o Porto Mercado. Bora. Atrás, vai lá embaixo. Bora, cruza essa merda. Oh, meu Deus, parceiro. Segundo amarelo e vai para a rua. O Barcelona recicida 10 nestes 5 minutos finais de jogo. Bora, bora, bora Chiquinho. Ai, 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 foi por fora. Aparecia um gol. Oh, meu Deus. Bora, arranque! Cruza, meu, cruza! Cruza, meu, cruza! Oh, meu Deus. Pode ser a última chance, meu. Agarrou o Ter Stegen. Bora, ainda tem o Porto. Bora! Oh, meu Deus. Olha para isto, meu. Olha para isto, pá. E vai passar, vai ganhar ainda à frente. Ai, ai, ai. Final de jogo aqui no Dragão, Malto. É a derrota, infelizmente. Lá vamos falar um bocadinho sobre o jogo. O plato do Barcelona faz a festa. Aqui mesmo após a derrota, aquele apoio incrível aqui. O ambiente estava muito bom mesmo. Foi pena o resultado, mas já vamos falar sobre isso. Bem, Malto, e é isto? Final de jogo aqui no Dragão. Barcelona vence então o Porto por 1 a 0. Falta 8 cartões amarelos para o Barcelona. Com o vermelho, obviamente, pelo segundo amarelo. Deu a expressão bem no final. Cerca de 5 minutos a jogar contra 10. O Porto não tentou, mas pá, não deu hoje. O Teraino marca aquele gol e está fora de jogo. O penalti acabou por não ser validado pelo Par. E é isto, Malto. Foi uma deslotação bastante grande. Já é a segunda vez consecutiva que eu venho ao Dragão a ver uma derrota na Champions. Foi a época passada contra a Inter. E agora então contra o Barcelona. Espero que tenham gostado do blog. Amanhã a Sporting Atalanta. O blog vai estar disponível ao meio-dia. Amanhã, então, para vocês, hoje, no caso. E é isto, Malto. Vamos voltar para Lisboa agora. Voltar ao trabalho. E é isto. É sempre um prazer vir aqui ao Dragão. O ambiente é incrível. Vamos voltar mais jogos, certamente. Talvez o Porto Sporting o Porto bem fica e mais jogos da Champions. O Porto conseguir passar. Eu espero que sim. E é isto, Malto. Até à próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.